Fala pessoal, o Lance na Rede está chegando e hoje eu estou aqui na casa de uma jovem promessa do Flamengo. Olha aí, Luiz Antônio. E aí, rapaz. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem? Conseguiu 45 minutos contra o Botafogo, começou a última partida como titular, como é que está essa emoção, rapaz? Pô, emoção grande. A gente sempre quis, um sonho de sempre querer jogar no profissão do Flamengo e agora que chegou, é uma emoção muito grande. O Atlético Mineiro até que deu um trabalhozinho ali no primeiro tempo, a situação estava meio esquisita, os caras fizeram um gol. Mas aí depois o Ronaldinho Gaúcho resolveu desencantar e... Aí foi só alegria, né? É, estava complicado, o jogo estava duro, a gente queria ganhar, o time deles é bom também. Então, mas ele, ele, a torcida estava cobrando ele, ele estava meio chateado com isso, que nunca tinha passado de ser vaiado. Mas ele mostrou tranquilidade, mostrou o que ele sabe fazer de melhor. Luiz, então vamos continuar batendo um papo aqui? Vamos, vamos entrar sim. Vamos chegar? Vamos chegar devagarzinho. A história minha mesmo começou no Salão, eu comecei no Salão, no clube aqui perto, Piedade, depois para o Social Ramos, onde o fenômeno começou e outros jogadores. Aí fui para o Madureira, Vila Isabel e depois cheguei em 2003 no Flamengo. Bem pequenininho, cheguei para o campo, que eu já tinha sido chamado para o campo, mas eu ainda não jogava. Tem que ter um pouquinho de habilidade, um pouquinho com o Salão. Eu não sou muito habilidoso, mas quando está a bola aí na frente, eu sei o que fazia, não sou aquele bruto que fica parado e só toca a bola para o lado, não. Tem um pouquinho de habilidade, dá para brincar um pouquinho. Ah, legal. E hoje no Flamengo você tem um cara que é super querido pela torcida, que é o Williams, tem o Ayrton chegando também. Então, quer dizer, a concorrência no meio de campo, entre os volantes, é muito grande, né? É grande, vários jogadores recepcionais, não tenho que falar. O Williams, que marca bastante. O Ayrton chegando agora para ajudar a gente. Tem eu, tem o Luz Felipe, tem um monte de jogadores. Até o Maldonado mesmo, que está machucado, que é um exemplo, uma referência que eu tenho para mim. Então, é bem importante, a disputa está grande. Apresenta a família para a gente. Meu pai, o Carlos. Ele sempre fez gol, sempre, sempre bateu bem de fora, sempre fez um chute possante, né? Essa é a Zamanzona aqui, lisa. Ele sempre foi muito eletro, ele quebrava tudo dentro da minha sala. Meu irmão aqui, Leonardo. Às vezes quando ele mete o gol, ele começa a me zoar, aí eu meto o gol, zoa o Willi. Aí a gente se enxinga, se enxinga, vai ficar duro com a gente. Muita gente fala, ah, porque jogador de futebol, é aquela vida boa, os caras ganham altos salários, não sei o quê. Mas esquecem que quem está começando tem que ruer o osso, né, meu amigo? É, tem que ruer o osso bastante, tem que ir, como é que todo mundo às vezes fala, todo mundo sabe, tem que ir para o treino de ônibus, a casa de ônibus, essas coisas. Você falou que pega de dois a três ônibus para chegar no Ninho do Urubu, isso mesmo? De dois a três ônibus. Agora que está começando, quer começar a cair a ficha, como vocês falam, né, eu estou ficando assustada, muito. Eu estou aqui emocionado, me emocionei no jogo, na estreia, esse sempre foi o meu sonho, isso aí eu não vou negar para ninguém. Se der para mim, eu vou seguir o caminho desse, se não der, eu só vou ficar por trás, ajudando ele. Meu sonho sempre foi chegar para o Flamengo. Agora, acho que eu estou conseguindo, graças a Deus. Meu sonho mesmo é esse final no Flamengo, jogar aqui, fazer história. Na, 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 na! Na, 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 na... Legenda por Sônia Ruberti